e graças a Deus gente é o nosso nome e existe um porquê porque a nossa essência nossa maneira de ser e viver e é isso que mais valorizamos no ser humano trabalhamos para um país mais justo onde todos tenham as mesmas oportunidades lutamos pela livre iniciativa e pela livre concorrência para todos trabalhamos com ética honestidade e respeito em prol de um mundo mais justo um mundo mais justo para todos enfrentamos as eminências pardas do poder paralelo poderes que pareciam ser intocáveis e inatingíveis superamos cada obstáculo tudo isso foi feito não só pelo direito de ser o que somos hoje mas também pelo direito à liberdade de todos nós gente seguradora 50 anos de gente para gente